Eu amarei da vida que não sou pra vida Nesse caso eu e você somos daquela linda Bem como é que o filho passa na cabeça Até que o belo dia, esse dia chega Chega seu bote, eu não toquei de amor de amor Na boca de portinha, me fala que acabou E o nosso prazer que vem e vem de nós Apesar de nosso seu poder, como meu sofrimento Meito, que sai na sua vida, seja brilhante Apesar de não valer o óbvio, eu tô me pergando Meito, que vai pra mim que o povo assiste o sério cimento E a manhã, outra tarde, que pronto nos treino A maior tarde de todos os tempos